Você foi pra mim Um conto de fada Sem começo, sem fim História mal contada Eu fui pra você Um resto de nada Carta sem valor Na última cartada Neste jogo de azar De cartas carcadas Eu fui o desgaste Da sua jogada O jogo acabou Eu perdi a parada O cassino fechou Só você ganhou Parabéns minha amada Mas mesmo assim Te amo, te amo Sou bom perdedor Nem tudo é o fim A vida é assim São coisas do amor Te amo, sim Te amo, te amo Fui mau jogador A vida é assim Você ganhou de mim O jogo do amor Neste jogo de azar De cartas carcadas Eu fui o desgaste Da sua jogada O jogo acabou O jogo acabou Tudo é o fim Tudo é o fim A vida é assim São coisas do amor Te amo, sim Te amo, te amo Fui mau jogador A vida é assim Você ganhou de mim O jogo do amor O jogo do amor